Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou responder as dúvidas de vocês em relação ao meu trabalho. Vou contar os bastidores da minha vida de influencer, criadora de conteúdo, youtuber, blogueira, enfim. Vou tirar algumas dúvidas que vocês têm, contar algumas curiosidades, né, sobre produção de conteúdo, equipe, publicidades, enfim, várias coisas que vocês têm dúvidas. Então é isso, se enrola e bora lá! Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, inclusive se você não me segue por lá, você tá perdendo muita coisa, tá? Mas é isso, bora lá que tem pergunta demais, tem muita pergunta boa e eu tô bem animada. A primeira pergunta que eu vou responder é da Fran, ela perguntou, como funciona uma negociação de uma publi, né, de um publi com você? Adoro você! Um beijo, Fran, obrigada pelo carinho. Bom, geralmente funciona da seguinte forma, a maioria das marcas, né, entram em contato por e-mail. Quando não é a marca diretamente, né, é uma agência que tá intermediando a ação. Então algumas marcas contratam agências, daí a agência pode entrar em contato ou a própria marca, como eu falei com vocês. E daí geralmente eles entram em contato por e-mail pra pedir um orçamento, né? Assim, vou do contato detalhadinho porque eu sei que muitas de vocês realmente têm dúvidas, né? Então ali no e-mail vão pedir o orçamento e vão falar quais posts eles querem, né? Então, sei lá, se é um post no feed mais um combo de stories, é um valor. Se for mais posts, né, aí é outro valor. Geralmente a gente faz um valor melhor quando são mais entregas, né? Se for também um contrato anual, geralmente o valor fica melhor. Se tiver exclusividade, aumenta o valor. Então, basicamente é assim que funciona, né? As marcas entram em contato por e-mail. E quem cuida dos meus e-mails hoje em dia é a Paula. Ela é responsável pelo atendimento. Eu vou deixar um link aqui nos cards em que eu apresento pra vocês toda a minha equipe, todo mundo que trabalha comigo. Daí a Paula me pergunta se eu tenho interesse, se eu me identifico com a marca, se eu gosto do produto, enfim. E aí, se eu gostar, né, se eu falar que sim, ela vai encaminhar pra Rose, que é a minha assessora comercial. Que eu também expliquei melhor nesse vídeo que tá aqui nos cards. E aí, a Rose que vai seguir toda a negociação, né? Ela vai passar o meu valor, né, o orçamento. Vai ter esse contato com a marca durante toda a ação, né? Então, sei lá, se for um contrato anual, ela que vai tá tendo contato com a marca durante todo esse tempo. Se for só um post, por exemplo, ela também vai tá ali intermediando tudo isso, né? Eu envio os conteúdos pra enviar pra marca depois, enfim. Então, a Rose que cuida dessa parte da negociação. A Paula, né, que é a minha cunhada que faz parte do atendimento, mandou várias perguntas aqui também. Ela falou, eu amo trabalhar com você. Eu também amo trabalhar com você, Paula. E assim, eu amo todo mundo que trabalha comigo. Eu sou muito grata, assim, pelas pessoas que eu tenho ao meu lado. Com certeza, se não fossem elas, eu não conseguiria fazer tudo que eu faço e entregar todo o conteúdo que eu entrego pra vocês. E ela perguntou aqui, é muito difícil coordenar as funções dos funcionários? Então, depois que a gente coordena, é tranquilo. Mas eu acho que a coisa mais difícil é a gente dar o passo inicial, né? Que é de entender que a gente precisa delegar. Principalmente se o seu trabalho tá crescendo, né? Se você já tá ganhando um dinheiro e você sabe que você pode contratar outras pessoas e que você precisa de mais tempo. Você sabe, né? Que você pode e que você precisa. Mas ainda assim, você fica, tipo, será? Não, eu consigo, não. Aí, às vezes, a gente ainda pensa, né? Não, ninguém vai conseguir fazer como eu faço. E isso não é verdade. Se a gente souber delegar bem, né? Explicar pra pessoa realmente como a gente quer o serviço. Vai dar tudo certo e talvez a pessoa faça até melhor do que você faz. E eu já me surpreendi várias vezes em relação a isso, né? Já tiveram várias funções, várias tarefas que eu deleguei. E a pessoa fez muito melhor do que eu. E aí, eu fiquei, tipo, é, realmente eu tenho que parar com isso. Mas é muito difícil, né? Quem começou fazendo tudo sozinha e depois tem que começar a delegar. Sabe o quanto é difícil. Mas coordenar as funções depois eu não acho difícil, tá? Depois que eu já deleguei, que a pessoa já tá pegando o jeito. Eu não acho difícil. Eu fico tranquila. Eu acho até mais fácil. O difícil é tomar essa iniciativa. Francisca Nádia. Você já recusou o trabalho por causa dos seus princípios religiosos? Sim, e muitos. Muitas vezes nem só por causa da religião. Mas por causa de valores da marca mesmo, sabe? Assim, de coisas que eu não me identifico, sabe? Que eu não me identifico mesmo. Então, sim, já teve por causa de coisas, de princípios religiosos. Mas também por outros princípios, os quais eu não me identifico. E pra mim não faz sentido nenhum falar de um produto que eu não gosto. Ou de uma marca que tem um produto que, por mais que seja bom, não me identifique, sabe? Nossa, gente, sério. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam, assim. Eu digo muito mais não do que sim. Às vezes a marca tem um produto bom. Mas se eu não me identifico com os valores daquela marca, eu não faço. Porque eu acho que não faz sentido, sabe? Pra mim não faz sentido representar algo com o qual eu não acredito. Com o qual não tem a ver comigo. Não tem a ver com vocês. Realmente, eu digo muito mais não do que sim. Gabriel trabalha com você por trás das câmeras? Não. Gabriel não tem nenhuma função, assim, no Apenas Ana. Ele já trabalhou comigo no ano passado, por um período. Foi uma experiência muito legal. Mas, assim, não é muito a praia dele, sabe? Ele é muito bom no que faz, assim. Tudo que eu... Por exemplo, quando ele foi pegar, né? Aprender a questão de câmera, de como configurar. Ele pegou muito rápido. Ele era muito bom. Mas não é o que ele gosta de fazer. Não é aquilo que realmente é mais a praia dele, sabe? Ele tá formando engenharia civil. E ele trabalha nessa área de engenharia. E, com certeza, é bem mais a cara dele. Carol perguntou... Sobre a equipe. Qual a função de cada membro? Tenho curiosidade. Beijo, Aninha. Um beijo pra você também. Eu vou deixar o link aqui nos cards, né? Da equipe. Cada um se apresentando. E agora, a equipe aumentou. Eu tenho outra pessoa que tá me ajudando com as questões da Apenas Ana Store. Da minha loja de produtos digitais. Mas, depois, quem sabe, ela pode se apresentar num outro vídeo, né? Eu posso trazer outra versão da apresentação da equipe. Enfim. Mas deixa eu aproveitar pra explicar pra vocês, né? Sobre o que é Apenas Ana Store. Nesse ano de 2020, eu lancei três aulas. Dando dicas de como ter um Instagram de personalidade. Como alcançar um público engajado e fiel. Como, de fato, fazer conteúdos relevantes, né? Que vão atrair as pessoas certas. Ter dicas de como aumentar o engajamento. Enfim, lancei essas três aulas aí. Que tinham um conteúdo muito valioso por um preço simbólico. E eu fiquei muito surpresa com a repercussão que deu, né? Com a quantidade de pessoas que fizeram as aulas. Se não me engano, a gente teve mais de sete mil. Eu não sei. Eu vou ver isso direitinho. Vou colocar aqui pra vocês. Mas foram, assim, muitas inscrições mesmo. Muita gente fazendo. E os frutos foram vindo, né? E eu fiquei muito feliz. E eu pensei, gente, não dá pra parar por aqui. Eu quero ir além. Eu sei que a gente tem que crescer em todos os âmbitos da nossa vida, né? E o lema da Apenas Ana sempre foi espalhar coisas boas por aí. Desde o inicinho, né? Foi isso que eu escrevi lá em 2012. E eu tô aqui pra isso, sabe? Pra ajudar vocês. Pra trazer conteúdos que vão fazer vocês serem melhores a cada dia. Então eu decidi criar a Apenas Ana Store. Pra poder criar produtos digitais, né? A gente tá iniciando agora com o curso Instagram de personalidade. Que é um curso mega completo. Tem as três aulas que eu já lancei. Mas tem muitas outras. Eu vou deixar aqui todas as aulas. Pra vocês verem qual que é o conteúdo do curso, né? O material. E é por um valor simbólico de R$159,00, assim. Eu sei, gente. Muita gente me acha louca porque tá muito abaixo do que é o mercado, né? Mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu quero, de fato, ajudar vocês. E eu quero todo mundo dentro. Então o link vai tá aqui embaixo. Se você quer ter um Instagram de personalidade. Se você quer alcançar um público engajado. Fiel. Que realmente se identifica com quem você é. Ou com a sua marca, né? Com o seu produto. Esse curso é realmente pra você. Você não vai se arrepender. Tá muito completo. Tem aulas bônus com convidados também. Então assim, tá incrível. O link tá aqui embaixo pra quem quiser adquirir. Corram, aproveitem. E sabe, o quanto antes vocês fizerem, melhores vocês serão aí na área profissional de vocês, no perfil. Enfim. Nossa, inclusive, gente. Acabei de ver uma pergunta aqui. Quais as formas de ganhar dinheiro com o Instagram? É só representando marcas? Não, não mesmo, gente. Tirem isso da cabeça de vocês. Inclusive, nesse curso Instagram de personalidade, tem uma aula lá que eu fiz contando 10 formas. 10. 10 formas de como monetizar o seu perfil do Instagram. 10 formas que você pode ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro através do seu perfil. Então, sério. Essa aula tá muito valiosa, muito mesmo. E, sério, esse curso tá tudo de bom, gente. Eu queria muito que todo mundo fizesse. A Luana perguntou. Você aceitaria receber uma peça da minha loja? Eu te admiro muito. Beijo, Luana. Obrigada pelo carinho. Claro, gente, eu tenho uma caixa postal. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Onde eu recebo presentes, press kits, cartinhas, produtos pra eu testar. Enfim, é a minha caixa postal. E, assim, sempre que eu recebo um produto, eu sempre deixo claro pra marca que não é certo que eu vou postar. Se por acaso eu gostar do produto, se por acaso eu acabar produzindo algum conteúdo que apareça aquele produto, né? Sei lá, tirando alguma foto com a roupa ou usando algum produto, né? Se for uma maquiagem, por exemplo. Se eu fizer uma maquiagem usando o produto, eu posso mencionar a marca. Posso marcar, né? O arroba. Beleza, mas vai ser algo espontâneo. Eu não posto recebidos mais só por postar. Por vários motivos, sabe? Por ser, muitas vezes, algo injusto, né? Às vezes, a marca enviava uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Uma coisa, assim, que não tinha custado nada pra marca. Mas que eu ia lá e divulgava. E a marca ganhava muito dinheiro em cima daquela divulgação. E meio que não fazia sentido nenhum pra mim. Às vezes, era uma coisa que eu nem iria usar. Que eu nem tinha gostado tanto assim. Então, esse é um dos motivos. Mas, assim, às vezes eu mostro. Às vezes, não. Lá no meu Instagram, geralmente, eu seleciono aquilo que eu mais gostei. Que eu vejo que a pessoa realmente mandou com carinho, sabe? Que a pessoa realmente pensou com carinho naquele produto, enfim. Então, assim, varia muito, sabe? Se eu realmente gostar do produto. Se eu realmente usar. Aí, quem sabe, eu posso mostrar. Nunca é algo 100% garantido. E eu sempre deixo isso muito claro pra marca. Ah, outro motivo também que eu parei de mostrar. É porque o recebido, ele meio que não é um conteúdo, né? Eu só tô ali mostrando por mostrar. Então, se não for algo que eu sei que vocês realmente querem ver muito. Eu acho que não faz sentido também eu mostrar, entendeu? Então, eu prefiro, sei lá, esperar. Ver se eu vou gostar do produto. Se eu vou usar. Porque aí, quem sabe, eu consigo passar um conteúdo com aquele produto pra vocês. Mas, assim, daí já vai ser algo espontâneo mesmo. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Inclusive, a Nátaly perguntou. Você sempre posta todos os recebidos que te enviam? Não. Tento dar essa selecionada. Porque, como eu falei, tem muita coisa, assim, nada a ver. Coisa aleatória. Então, eu acho que não faz sentido mostrar só por mostrar, sabe? Há quanto tempo você trabalha como digital influencer? Como muitas de vocês já sabem, 8 anos, né? Eu criei o Apenazana em junho de 2012. Mais de 8 anos. Como você arruma todo o cenário pra gravar? Essa pergunta é meio difícil. Mas, eu já comentei com vocês que eu reduzi muito os meus equipamentos. Sem perder a qualidade. E tá sendo muito bom, assim. Eu tô conseguindo produzir sozinha, né? Assim, sem precisar de uma pessoa pra me ajudar a montar um baita equipamento. E, nossa, tá sendo muito bom. Quem sabe um dia eu posso trazer um vídeo aqui pro canal. Mostrando todos os bastidores, quais os equipamentos que eu uso. O fundo, a iluminação, a câmera. Me contem aqui nos comentários se vocês querem. Vida de influencer, vale a pena, gente? Assim, essa pergunta aqui daria um vídeo. Mas, eu acho que é muito importante a gente saber que a vida de influencer, ela não é um mar de rosas. Como muita gente pensa que é, né? Assim, a gente tem que dar a cara a tapa por muita coisa. É, de fato, a nossa imagem que tá aqui, né? E tem que ter muita maturidade pra entender isso. E, assim, é um trabalho como qualquer outro. Tem o lado bom, mas também tem o lado ruim. Enfim, mas o que a gente sempre tem que ter em mente é... Por que que eu quero ser influencer, sabe? Por que que eu quero criar conteúdo pra internet? Pra alimentar o meu ego? Pra ganhar coisas? Sei lá, se eu for ganhar dinheiro, até que vai. Porque é um trabalho, né? Então, a gente realmente pode pensar no dinheiro. Porque, nossa, é um trabalho. Então, eu quero monetizar o que eu faço. Mas, se você estiver pensando somente em alimentar o seu ego. Ou simplesmente ganhar coisas, né? Ser notada pelas marcas. Não faz muito sentido, porque eu acho que o foco principal de você querer ser influencer. É, de fato, ser uma boa influência pras pessoas, sabe? Você tem que entregar o conteúdo de qualidade. Você tem que, de fato, ajudar as pessoas. Mas você tem que pensar que você tá aqui pra servir, sabe? Eu falo isso por mim. Porque se eu tivesse olhando só pra mim. Eu já teria desistido há muito tempo. Eu já falei isso várias vezes com vocês. Mas, como eu tô olhando pra vocês, né? Pro conteúdo que eu posso trazer pra vocês. Pela mudança de vida que eu posso gerar em vocês. Pelos bons frutos, né? Que podem vir. É isso que me faz continuar, sabe? Porque se eu pensasse em mim, né? No meu cansaço. Nos meus medos. Nas minhas inseguranças. Nos meus dias ruins. Se eu ficasse focando só em mim mesmo. Eu já teria desistido. E, sabe? Porque, às vezes, é muito mais fácil você ter um trabalho comum. Que acabou o expediente. Pronto. Você está de boa. Você tá livre. E a vida de influencer, meio que... É o tempo todo você tá ali, né? Porque é você, de fato, o seu trabalho. Calma, calma, calma. Deixa eu explicar melhor. Eu aprendi a dividir muito bem o que é a minha vida pessoal. O que é o meu trabalho. Do ano passado pra cá, eu aprendi muito bem. E tenho lidado com isso, assim, de forma muito tranquila. Mas eu falo mais em relação à sua imagem mesmo, né? Você tá colocando ali quem você é, né? Você tá dando a sua cara a tapa. E é isso aí. Você tem que arcar com todas as consequências. E ter maturidade pra isso, sabe? É isso que eu quero que vocês entendam. Como ter ânimo e garra todos os dias. É isso que eu tava falando, né? Quando a gente pensa que existem pessoas que podem ser ajudadas pelo nosso conteúdo. A gente começa a ter mais ânimo pra isso, né? Porque a gente sai da gente. Quando a gente sai da gente e vai olhar a necessidade do outro, a gente ganha ânimo. Porque se eu olhar só pra mim, eu vou olhar o quê? Pra minha preguiça, pro meu desânimo, pro meu cansaço. E aí eu vou ficar parada. A Nick perguntou. Qual ou quais tipos de vídeo você mais gosta de gravar? Nossa, essa pergunta é muito difícil. Tem vários, assim, que eu gosto de gravar. De verdade. Assim, eu gosto muito de gravar vlog. Eu gosto demais, assim, sei lá. Filmar os detalhes, as coisinhas. Fizer alguma coisa estilo filminho. Eu amo. Mas dá muito trabalho. Então, assim, uma relação de amor e ódio, entendeu? Eu amo porque eu gosto muito dessa coisa, assim, mais cinematográfica, sabe? Pegando os detalhes da coisa. Mas, ao mesmo tempo, quando eu lembro do trabalho que dá, né? Fazer muita cena. Me baixa um desânimo. Mas vale a pena no final. É um tipo de vídeo que eu gosto. Eu gosto muito desse tipo de vídeo, assim, também, respondendo perguntas. Vídeos de cabelo. Não, assim, vídeos de beleza, no geral, eu amo muito mesmo, assim. Porque é um dos temas principais, né? Então, acaba que é um dos temas que eu mais gosto também, né? Então, vídeo de cabelo, de maquiagem. Eu gosto muito. Eduarda perguntou. Ana, você grava todos os dias? Ou você tem os dias programados e certos pra gravar? Nenhuma das duas coisas. Eu não gravo todos os dias. Tem dia que eu não tenho gravação, que eu fico só fazendo coisas no computador. E também, eu não tenho os dias certos pra gravar. O que eu faço é o seguinte. De acordo com os vídeos que eu preciso gravar e de como está a minha rotina, de como tá a minha semana, eu tiro um dia pra gravar vários de uma vez. Um ou dois dias ali na semana. Ou três dias. Enfim, pra gravar vários. Por exemplo, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu já gravei vários outros. Já tirei outras fotos que eu preciso tirar. Porque aí eu aproveito, né? Aproveito o cabelo, aproveito a maquiagem. E vou só trocando a roupa, ou mudando alguma coisa na make. Ou fazendo penteado. Enfim, basicamente é assim que funciona. Eu prefiro gravar vários em um dia só, do que gravar um pouquinho cada dia. Entendeu? A Lini.sn perguntou. Como faz pra sua equipe, mesmo distante, estar em harmonia com projetos, publis, pesos, etc? Boa pergunta. Assim, esses dias eu tava até pensando que eu queria fazer mais coisas pra todo mundo ficar mais engajado, assim, sabe? Porque eu sinto que cada pessoa tem a sua função específica. E as pessoas têm contato e sintonia comigo. Mas entre elas, meio que não tem muito isso, sabe? Então, era algo que eu tava pensando em como fazer. Tava pensando nisso essa semana, né? Em como fazer isso pra toda a equipe estar em sintonia, mesmo estando distante. Mas acaba que todo mundo tem uma sintonia, uma harmonia muito boa, assim, porque eu sempre tô muito em contato com todo mundo, né? Então, sempre pelo WhatsApp, a gente conversa e tudo mais. Então, é algo, assim, bem tranquilo. Mas eu tava pensando em algo pra fazer todo mundo junto, assim, à distância. Vou pensar nisso. Como é sua rotina de produção? Como eu falei, né? Basicamente é isso. Eu tiro um dia pra produzir vários conteúdos de uma vez. Mas, basicamente, eu produzo todos os dias, no sentido de que, assim, sempre vai ter um story pra gravar, uma foto, alguma outra coisa, assim, pra produzir. Então, meio que é impossível, um dia, que eu fique completamente sem gravar, sem produzir nada. Então, sempre vai ter um story, alguma coisinha ou outra. Mas não tem nada muito certinho. Vai muito de acordo com a demanda da semana. Eu gosto de me organizar por semana, tá? Tipo, no início da semana, eu dou um organizado no que eu vou fazer nos próximos dias. Como editas os teus vídeos? Beijo grande, Portugal. Um beijo pra você, Kika. E um beijo pra todo mundo de Portugal que me acompanha. Eu fico muito feliz em ver carinho e a interação de vocês. Muito obrigada mesmo, de coração. Beijo grande pra Portugal. Ela perguntou como edito, né, os meus vídeos. E quem edita é a minha irmã. Melhor coisa da vida, assim, melhor coisa que a gente já fez foi ela ter começado a editar os meus vídeos. Já tem aí um bom tempo que ela edita. Deve ter já uns 2, 3 anos. Mas, assim, é maravilhoso, assim. Eu sou apaixonada pela edição que minha irmã faz. Ela é muito, muito boa no que faz. E ela me conhece, né? Ela sabe o que eu quero que deixe, o que eu não quero. O que eu gosto, o que eu não gosto. E ela tá aqui em casa, né? Tá aqui pertinho de mim. Então, eu consigo passar os arquivos facilmente pra ela. Eu fico só pensando quando eu casar. Mas, como não vai ser tão longe, assim, a distância do meu apartamento, eu penso em vir aqui em casa, né? Na casa dos meus pais, a casa dela também, enfim. Pra entregar o cartão e passar os arquivos, entende? A gente vai ver isso mais pra frente, mas acho que vai funcionar assim. A Kika também perguntou. Quais os materiais que usas para fazer os teus vídeos? Câmera, luzes, cores de fundo. Tentei falar aqui na língua de português, mas eu não consegui. Bom, como eu falei, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mostrando todo o meu equipamento. Fundos, os tecidos que eu uso de fundo, iluminação, câmera e tudo mais. Se vocês quiserem, me contem. Como você conseguia antes fazer tudo sozinha? Edição, gravar, publicar e obter resultados bons? É claro que um tempo atrás, eu tinha menos tarefas, né? Então, quando era eu que fazia tudo sozinha, eu também tinha uma frequência de postagens menor. Então, no YouTube, eu não conseguia postar três vezes por semana igual eu posto hoje. Então, eu acho que a minha média era, tipo, de 15 em 15 dias. Eu não publicava todos os dias no feed, como eu consigo publicar hoje. Enfim, eu conseguia produzir muito menos do que eu produzo. Então, isso é algo que vocês têm que levar em conta também. Eu fazia tudo sozinha, mas eu fazia muito menos. Então, era por isso que eu dava conta. Mas, ao mesmo tempo, eu dava conta sim, gente. Às vezes, eu dava uma pirada também, entendeu? Às vezes, eu ficava a noite sem dormir. Ou ia dormir super tarde e acordava cedo pra ir pra escola no outro dia. Então, assim, foi uma rotina muito pesada. E, às vezes, o início de um projeto que a gente quer se dedicar vai ser mais doloroso. Vai ser mais pesado. Vai sugar um pouco mais da gente. Mas, se realmente é algo que você quer, tenha ali uma disciplina, sabe? E vá em frente. Porque, no final, vai valer a pena. E você vai colher os resultados dos seus esforços. Se, de fato, você estiver fazendo a coisa certa. Ou você estiver fazendo aquilo que deve ser feito ali dentro da sua realidade. Mas, assim, eu lembro que eu sempre fui muito organizada. Então, eu me organizava muito em relação a tudo, né? Dia de produzir, dia de editar, dia de postar. Então, eu sempre tentava ser fiel àquela organização. Aquilo que eu me propunha mesmo a fazer. Qual aplicativo você usa pra editar as fotos? Eu uso três aplicativos, basicamente. Que é o Lightroom, o Facetune e o Color Story. No meu curso Instagram de personalidade, que o link está aqui embaixo. Eu conto, assim, como que eu edito, assim, tintim por tintim. Quais as cores que eu uso. Os filtros. As configurações. Então, assim, realmente é uma aula muito valiosa. Eu conto todos os meus segredos. O curso está muito completo mesmo. Você já chegou a gravar um vídeo e não postar? Sim, com certeza isso já aconteceu. Acontece, né, gente? Às vezes a gente não gosta do conteúdo. E é isso aí. Você sempre fala sobre sua mãe. Mas como seu pai reagiu ao longo dos anos? Meu pai sempre apoiou. Ele nunca foi contra com nada. Mas é porque ele é mais a dele mesmo, né? Então, ele não costuma aparecer tanto. Não costuma falar tanto, assim. Mas ele sempre me apoiou. Sempre ficou muito feliz com tudo o que foi acontecendo. Gente, eu nunca esqueço. Quando eu participei do Desafio Mélios, quem me acompanhei desde essa época, sabe? Era por votação, né? Então, assim, meu pai, muito fofo. Ele pegava, assim, um papel e ia anotando, tipo, dia tal, horário. Quantos votos eu estava. Quantos votos as meninas que estavam concorrendo comigo estavam. E aí, daí, passavam uns minutos, umas horas. Ele fazia a contagem de novo. E, assim, ele estava fazendo o gráfico lá no papel. E falando, Ana Lídia, olha só que legal você está. Não sei tantos acima. Depois desse tempo aqui, a outra menina passou um pouco mais à frente. Então, vamos correr. Vamos pedir mais votos. Então, assim, ele ficou super empenhado. Ele fazia lá do jeitinho dele, no papel, as anotações. E eu achei muito legal. Então, assim, ele me apoia sempre, mas do jeito dele, sabe? E eu fico muito feliz em relação a isso. E uma coisa, assim, que eu lembrei. A minha primeira viagem a trabalho, né? Eu era bem nova, assim, tinha uns 15, 16, né? E aí, a gente foi pra São Paulo, né? Eu e minha mãe pra ter uma reunião com a marca de cabelo que eu trabalhei na época. Eu lembro que, assim, era algo muito fora da nossa realidade, né? Assim, era algo muito novo. Então, eu lembro que o meu pai ficou muito preocupado. Muito preocupado mesmo. Assim, ele ficou preocupado, mas do jeito dele. Ele tava feliz, mas ao mesmo tempo ele tava preocupado. Então, ele ficava assim, sabe? Meio sem entender o que tava acontecendo. Mas como assim uma marca tão grande, sabe? Mas aquela coisa, assim, de ainda estar digerindo, né? As coisas que estavam acontecendo. Mas, no final, foi dando tudo certo e... Nossa, a gente tem muita história pra contar em relação, assim, ao meu trabalho e família. Temos muita história. Tanta história de viagem, assim, que eu e minha mãe, a gente tem pra contar. Essas viagens a trabalho que eu fazia muito, né? Nossa, tem muita história. Como consegue fazer suas obrigações e se desapegar, desaprender, não sei, do celular? Eu fico grudada. Então, é um pouco difícil porque o meu trabalho está aqui no celular também. Mas, assim, se eu tenho que fazer uma função que não precisa de internet, por exemplo, gravar um vídeo. Eu vou lá e coloco o meu celular no modo avião e tento não chegar perto dele e focar na tarefa. Mas se eu tô aqui no celular com a internet ligada, eu confesso que é um pouco difícil. Muitas vezes eu me perco, né? Vejo outra coisa e aí me distraio. Eu tenho melhorado muito, tenho buscado melhorar muito em relação a isso. Muitas pessoas aqui perguntando, né? Como você acha tempo pra fazer tantas coisas? Como você se organiza pra dar conta de tudo? É organização mesmo, gente. É definir prioridades. Muitas vezes eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero, sabe? Eu quero fazer muitas coisas, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas nem sempre eu vou dar conta, então eu tenho que definir aquilo que é prioridade na minha vida. O que que é, de fato, que importa pra mim? O que que é, de fato, o meu dever? Aquilo que eu preciso mesmo fazer, sabe? E eu vou tentando definir as prioridades e focar naquilo que é realmente importante. E tentar não se distrair muito no caminho, sabe? Então, às vezes, é melhor a gente ter poucas coisas ali no dia do que querer fazer tudo e no final das contas não fazer nada. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito organizada e muito rígida. Assim, isso tem um lado bom e tem um lado ruim, mas eu sempre fui muito rígida. Assim, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu vou e vou naquilo, assim, sabe? Então, quando eu me proponho a ter uma rotina, a fazer isso e se aquilo no meu dia, pra algo me tirar daquilo ali, sabe? Pra tirar essa minha rigidez de, tipo, pronto, é isso, é muito difícil. Então, isso tem o seu lado bom. Eu consigo focar muito numa tarefa. Mas tem um lado ruim, que é, se alguma coisa der errado, se vier alguma contrariedade no decorrer do dia, algum imprevisto, aquilo me desestabiliza. Aquilo me, sabe, me deixa mal. Eu já aprendi a lidar muito com isso, sabe? Assim, de uns tempos pra cá, eu tenho aprendido muito em relação a isso, de que, Ana Lídia, calma, nem tudo tá no seu controle e não tá mesmo. Ana Lídia, você é instável. Essa vida aqui é muito instável. As coisas, elas mudam o tempo todo e vão aparecer contrariedades, vão aparecer coisas boas, coisas ruins e você, um dia você vai conseguir, outro dia você não consegue. E essa é a nossa vida. Por isso que a gente tem que olhar pra aquele que é, pra aquele que é estável, né? A gente tem que olhar pra Deus e pedir pra que Ele nos dê forças e colocar a nossa esperança nele. E não nas coisas passageiras, nas coisas que mudam, que passam o tempo todo. Então, um tempo atrás, eu colocava toda a minha felicidade, toda a minha alegria, todo o meu ânimo, toda a minha motivação no meu trabalho. E é claro que uma hora eu iria me frustrar e eu me frustrava muito, porque tinha dia que as coisas davam errado, tinha dia que as coisas não fluiam do jeito que eu queria, tinha dia que daria certo, beleza, mas não é isso, sabe? Que tem que trazer a felicidade pra gente. E é isso. Gente, tem muita pergunta legal aqui. Ah, só mais uma pergunta aqui. Qual câmera você usa pra gravar os seus vídeos? No momento, eu tô usando a Canon G7X Mark III. Mas eu tenho outros equipamentos. Tem o áudio, tem a iluminação, tem o tecido de fundo, tem o suporte do tecido, tem o tripé, tem a mesa. Então, se vocês quiserem saber todos os meus equipamentos, como que eu organizo cada coisa, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer. Como você separa o tempo pra ficar com o seu noivo, família e trabalho, enfim. É realmente aquela questão da prioridade, né? A minha família, o meu noivo, as coisas pessoais, né? As pessoas que eu amo, são uma prioridade pra mim. Então, eu preciso também ter um tempo pra isso. E como eu preciso, sabe? Já teve época que eu ficava, assim, o dia inteiro trabalhando, até a noite. E deixava, às vezes, de fazer uma coisa com a minha família, ou com o meu noivo, né? Com a família dele. Mas eu parei com isso, eu aprendi a dosar mais e ter esses momentos também na vida off. Ai, gente, tem muita pergunta boa, muita coisa. Muita gente pedindo dicas também, né? E a dica que eu dou é, façam o meu curso Instagram de personalidade. Porque, sério, tem tudo que vocês precisam saber lá. Realmente, tá muito, muito, muito rico mesmo. Por um valor, assim, que é simbólico, perto de todo o conteúdo que é entregue. Então, confiram aqui embaixo, adquiram, estudem muito. E me contem lá no Instagram e aqui no YouTube também, depois, o que vocês estão achando. E é isso, gente. Se vocês quiserem parte 2, né? Depois, respondendo mais perguntas, me contem aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma